Olá Umbanda, olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem com vocês? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, minha irmã, de antemão já te convido a pegar aqui uma carona comigo pra gente bater um papo sobre o assunto que eu recebo muito questionamento, mas muito mesmo. São muitas dúvidas, muitas aflições, muitos questionamentos, que tá ótimo, faz parte do processo e muito me estranharia se você, meu irmão, se você, minha irmã, não tivesse esse questionamento, tá? Eu vou dar um exemplo antes de eu abordar o assunto na prática. Quando você vai reformar a sua casa, né? Você tá lá, você tá lá esperando, você sabe, tua casa, suponha que é o ponto zero aqui, tá? E você sabe que tua casa vai ficar aqui em cima, ó, vai ter essa melhora, certo? Porque você vai reformar a sua casa. Então você vai trocar piso, você vai quebrar parede, você vai arrumar o banheiro, eu não sei. Você vai realizar o sonho da tua vida na tua casa. Só que o que acontece? Antes disso tudo acontecer, chega lá a equipe lá, né, da reforma, começa a quebrar tudo, e tem sujeira, e tem pó, e atrapalha o teu dia, e você se incomoda por causa da sujeira, da poeira, às vezes da falta até de privacidade que fica por conta da equipe que tá lá trabalhando. Então veja, você tá no ponto zero, e você vai chegar lá no ponto dez. Mas antes disso acontecer, tem uma queda. O que eu quero dizer com isso? Que antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Vamos trazer isso agora pra Umbanda? Vamos. Na incorporação. Você tá lá, desenvolvendo, 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 e sentindo aquele misto, aquele tanto de energia maravilhosa que vem, que te domina, que te tira do prumo, que te tira do sério, aquela coisa maravilhosa. Você vai embora realmente, você vai pra sua casa, satisfeito com o que tá acontecendo, sentindo aquele tanto de energia que você sentiu de formas diferentes, quando canta pra um orixá, pro outro, quando canta pra uma falange, pra outra falange, cantou pra caboclo, uma coisa, pra perturbar, e aí você se sentiu diferente, cantou pra erê, não sei, cantou pra enxu, não sei. Então você tá nesse momento zero. Aí você começa a incorporar. O que tá na tua cabeça? Bom, só vai melhorar. Tô no zero, vou chegar no dez. Antes de melhorar, piora. Aí, é aquela hora que você se questiona, muito, se é você ou se é o guia. É aquele momento, que cai. Por quê? Porque a energia, quando você começa a incorporar direto, sai do desenvolvimento, você, a energia fica muito mais sutil, a energia fica muito mais suave, e nessa hora você começa a achar que tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque afinal de contas, quando você tava desenvolvendo, era aquele tanto de energia que você sentia, e agora que você já está incorporando, tá muito suave, tá muito leve, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí você se questiona. E aí você acha que tá fazendo errado. E pra você eu digo, não desista. Porque eu esqueci de falar isso no começo, nessa hora do que piora antes de melhorar, é a hora que todo mundo se entrega, é a hora que todo mundo desiste. Eu vou dar mais alguns exemplos práticos, dessa questão do antes de melhorar piora. Você quer fazer uma dieta, você quer emagrecer, você quer melhorar a sua saúde, sei lá, você quer ficar fitness pro verão, não sei, não importa. pra você emagrecer, e atingir o seu objetivo, antes você tem que parar de comer, se reeducar na alimentação, e nessa hora tem aquela piora, a hora difícil, a hora que você se entrega, e muitas vezes é a hora que você desiste, essa hora que piora. na Umbanda é a mesma coisa, você está desenvolvendo, você está feliz, contente, começou a incorporar, deu aquela piorada, na sua cabeça piorou, porque não é assim que a espiritualidade trabalha, mas na sua cabeça não está funcionando direito, porque afinal de contas, você sentia muito, agora você sente pouco, e nessa hora você acha tanto, que é você que está errando, que é você que não está sabendo fazer, você se questiona tanto, sobre o que está acontecendo, porque não era assim, você se questiona tanto, por conta daquelas conversas de bastidor, por causa daquelas conversas de vestiário, onde todo mundo fala, que é o inconsciente, que faz, acontece, que o super caboclo chega arrebentando tudo, que é tudo balela, e aí você desanima naturalmente, e acaba às vezes desistindo, então para você, e é para você que eu estou falando, eu sei que é para muita gente que eu estou falando isso, não desista, é normal, são as dores do crescimento, não se entrega a isso, não deixa isso te dominar, não deixa, porque não faz sentido isso, é super natural, é super tranquilo, aconteceu comigo, aconteceu com muitos médiuns experientes, e depois do desenvolvimento, nos questionarmos, se éramos nós, ou a entidade, porque a gente estava sentindo muito levinho, faz parte do teu processo de desenvolvimento, porque nessa hora, a entidade vai ficando sutil, porque ela pode colocar essa energia sutil em você, para acabar de desenvolver, para colocar aquele ajustezinho final, necessário, para ir sim, na sequência, ela poder, e aos poucos, aumentando o nível vibracional, que ela joga em você, te preparando, para os próximos passos, que são o da passe, que são o começar da consulta, e tantos outros, então, é normal, é natural, não se entrega, para isso, não desanime, por isso, tá bom meu irmão, tá bom minha irmã, é fundamental, você saber isso, é muito importante, para a tua caminhada, espiritual, você saber disso, e isso para a vida também, tá, então, antes de melhorar, piora, guarda isso com você, eram essas as minhas considerações, para o dia de hoje, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço,